Uma pesquisa mostra que 70% dos brasileiros têm dificuldade para dormir. Eu, inclusive. Eu também. Por aqui a estatística já se confirma. E para piorar, muita gente abusa dos remédios para pegar no sono. Nesse caso, não estou, não. Eu estou, infelizmente. Mais do que tomar remédio, o ideal é tratar o que causa insônia. Estou em busca disso. Diminuir o uso do celular e comer coisas leves, pelo menos uma hora ou mais antes de dormir, pode ajudar. A pressão no trabalho levou a Irismar a desenvolver a síndrome do pensamento acelerado. Era deitar com sono e não conseguir dormir. Naturalmente, vinham vários pensamentos ao mesmo tempo. Você pensa numa coisa e nem consegue concluir aquele pensamento do que vem na sua ideia. Vai passando, passando, pensando várias coisas do que aconteceu no decorrer do dia e o que você tem que fazer no outro dia. Assim que descobriu que a causa era a ansiedade, ela tomou uma decisão radical, pela saúde dela. Primeiro, sair do trabalho, desligar o celular horas antes de ir para a cama. Mas, porém, é uma coisa que é difícil de se livrar. A gente não consegue se livrar da ansiedade de um dia para o outro. Ela continua evitando tomar remédio para dormir, com medo de se viciar. Não, não quero. Até então, no meu caso, eu teria que tomar um remédio mais forte. Teria que passar para um psiquiatra para ele passar uma outra medicação. Recentemente, o cantor Fernando Zor diz que chegou a tomar 15 comprimidos para dormir. Ele teve uma crise de ansiedade durante um voo, depois de misturar o remédio com bebida alcoólica. E precisou ser internado para tratar a dependência química. Essa neurologista explica que, em alguns casos, é preciso realmente internar o paciente para fazer o desmame da medicação, de tão forte que ela é. O que ocasiona é o seguinte, a pessoa não procura, o especialista procurou uma vez, entrou em uso dessa medicação, mas não volta no especialista para poder avaliar a possibilidade de tirar. Então, a retirada não é fácil, nós precisamos de, eventualmente, internação. E essa medicação vai sendo retirada e outras vão sendo introduzidas até que nós possamos equilibrar o paciente. Não são casos isolados. 70% dos brasileiros sofrem de alteração do sono. Seja aquela dificuldade para iniciar a dormir, de manter o sono a noite inteira, ou o simples despertar antes da hora. O que é terrível para o organismo. A privação do sono leva a alterações de humor, queda na imunidade e baixa produtividade. A médica diz que existe uma banalização no uso de remédios para dormir. Mas as medicações causam efeitos colaterais. O mais indicado é tratar a origem do problema e mudar os hábitos. Aquela procura para a pílula mágica, né? Ao invés de procurar ter uma boa qualidade de vida. Então, as pessoas não querem fazer a caminhada que libera tantos neurotransmissores, que vai ajudar na saúde mental, física da pessoa, que libera dopamina, serotone no sol, a meditação, a espiritualidade, a nutrição, o tanto que é importante evitar carboidratos, né? Que são inflamatórios ou também termogênicos, tudo que acelera o coração, acelera o metabolismo. Foi só com essa mudança que a Juliana conseguiu se livrar dos remédios que tomava desde 2018. E agora passou a dormir melhor. Comecei a fazer atividade física todos os dias, geralmente eu faço segunda a sexta, a sábado. Deixo o celular longe na hora do sono, faço uma meditação, tento comer uma comida mais leve. E eu vi que os hábitos saudáveis melhorou muito a minha insônia. Esse é o caminho, né? É, é verdade. Às vezes a gente fica viciado no remédio, né? É fácil, né? É fácil, mas a gente dormiria talvez sem ele também, né? Vamos tentar? Vamos lá. 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 Obrigado.